Atenção, atenção pessoal! A quadrilha show de Ramos, comportou 51 anos de tradição! Tem a massa! Obrigado, Valmir! Parabéns, gente! Obrigado, Valmir! Obrigado, Valmir! Obrigado, Valmir! A gente tá com a hora de ir Pegando a minha filha Nas aulas de composição E nos representando A gente tem que estar Em mundo atual E a mão Chega no peito Acho que eu vou dar o que ele Mas pega treino e tá doando pra você Você pode ser como se chorar Me deixa por vontade Pra se morrer Como esse mundo me chameu Que é natural Que está sozinha Você nem vai passar E se amar Passar de bola Deixa-me ir no céu Deixa-me entrar na porta Que é a terra e só Deixa-me entrar na porta Deixa-me entrar na porta Pra se morrer Quero ver se morrer É o que ele vai me pegar 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 Nossa, 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 nossa , nossa, nossa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos